Olá turma, tudo bem? Hoje falaremos sobre um protocolo bastante utilizado, o chamado P.O.E. ou Power Over Internet. Este protocolo determina que através de um único cabo Ethernet se dará a comunicação Ethernet e também a alimentação do respectivo dispositivo final. Vejamos aqui um arranjo tradicional que mostra a conexão com uma câmera através de uma alimentação ou cabos de alimentação tradicionais com uma fonte de energia e através de cabos cereais e ou coaxiais definirá a comunicação de envio ou recebimento de tráfego esta câmera. Já no arranjo P.O.E. nós temos uma otimização da infraestrutura de rede de tal maneira que o próprio equipamento Switch Layer 2 com capacidade P.O.E. entregará além do tráfego Ethernet também a alimentação ao dispositivo final, aqui exemplificado através de uma câmera. dispositivos finais bastante comuns além da câmera são access point do tipo wireless e até telefones VoIP que se comunicam sobre internet. Vamos aqui definir os dois protocolos mais comuns utilizados, o chamado P.O.E., que é aquele protocolo original e tradicional, é P.O.E. que entrega até 15.4 watts de potência. Já o seu sucessor, o protocolo também conhecido como P.O.E. Plus, entrega 30 watts ou mais e é bastante utilizado para aqueles dispositivos finais que demandam maior consumo de energia através do cabo Ethernet. Adiante, vamos definir dois conceitos simples, os chamados PSE e PD. Para tanto, trazemos aqui a nossa abordagem P.O.E. mostrada anteriormente. Vejamos, o PSE é o que chamamos de Power Sourcing Equipment. Nada mais é do que aquele equipamento que irá prover a alimentação a determinado dispositivo final e, neste caso, exemplificado é um switch, mas poderia ser o que chamamos também de P.O.E. Injector ou Injetor de P.O.E., que é um equipamento adicional que se sobrepõe ao switch na sequência da porta para alimentar o dispositivo final. Já um equipamento do tipo PD é aquele equipamento que receberá a alimentação do PSE e que se conectará através da porta do equipamento, neste caso, um switch, para receber essa alimentação. Então, PSE e PD são as duas nomenclaturas utilizadas em P.O.E. para distinguir diferentes tipos de equipamentos. Um pouco mais de detalhes, através do protocolo P.O.E., e é justo o protocolo que determina a unificação e a uniformização desses dados, diz que o PSE tem um padrão de entrega máxima de potência por porta e o PD tem um consumo entre níveis. Por exemplo, classe 0, 1, 2, 3, 4, cada equipamento desta respectiva classe consumirá até determinado número de watts, como aqui mostrado nesta tabela. Para tanto, o PD irá se registrar ao PSE, uma vez conectado, e dizer, olha, estou consumindo 4 watts, e por isso, estes 4 watts estarão reservados dentro do PSE, para tanto. Por último, é importante mencionar que é necessário dimensionar o número de PDs conectados ao equipamento switch, que é um PSE, de tal maneira que não exceda a capacidade máxima de fornecimento de energia de potência que um PSE é capaz de entregar. Lembrando, um equipamento PSE com 10 portas P.O.E., por exemplo, não é cumulativo a capacidade de entrega por portas que é possível esse equipamento fornecer. Exemplo, 10 portas a 15.4 watts não significa que o equipamento PSE tem mais de 150 watts de capacidade de entrega de potência. normalmente, um bom equipamento, estamos falando aí na casa de 100 watts, 120 watts, o que limita a capacidade máxima de portas pela máxima capacidade desse PSE. Então, muito importante, é dimensionar o consumo de cada PD e quanto PDs, equipamentos e dispositivos finais, que estarão conectados. Ok? É isso, turma. Um grande abraço e até a próxima.